Abertura 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 O policiais estavam fazendo incursões por ali Em patrulhamento E acabaram abordando este jovem Né E aí o que este jovem estava fazendo? Estava vendendo bombom de mangaratária Luiz? Não Estava vendendo ali bombinha? Não Ele estava vendendo entorpecente meu povo Estava vendendo droga Aí meu povo Deu ruim para ele Vai começar 2020 Já na carceragem daqui de Manaus Meu povo Volta para cá Larry Go Deixa eu dizer uma coisa para você Eu saio daqui de Manaus e vou pra Tefé, sabe por quê? Porque lá também não tá fácil. Olha só, enche a tela, Marcão. Mais um assalto registrado na nossa queridinha do Amazonas. É, meu povo, presta atenção. Você não tá entendendo a situação? Olha o que o Caboclo fez aí, ó. Roubou uma senhora e com a ajuda do seu amigo, do seu comparsa, fugiu. Isso, praticando arrastões na cidade de Tefé. E segundo informações, esse tipo de crime tem se tornado comum lá no município. Então, um alerta, um alerta pra população teféense, tá? Tome cuidado. Esteja sempre alerta pra que isso não aconteça com você, infelizmente. Volta pra cá pra mim que eu quero dizer o seguinte. Sextou pro Luiz. O Luiz merece descanso, não merece? O Luiz merece final de semana. E olha só, vamos curtir assim, ó. Só na dancinha. Vai, vai, vai. Vai, vem pra cá comigo que eu quero mandar um beijo pro pessoal que tá no Facebook. Um beijo ali pra Grace Bentes, que tá dizendo, não perco um programa por nada. Então, muito obrigado pela sua audiência. A Clara Santiago pediu pra mandar um abraço pra filha Clarice Santos e pro Anderson. Um grande abraço pra vocês, minhas queridas. Daniel Polimento. Bom dia. Que Deus abençoe nosso dia. Que Deus abençoe nosso ano de 2020, meu queridão. O Wallace Corrêa, olá Luiz, manda um alô pra nós aqui do bairro João Paulo 2. Pro Wallace, pra Lila, estamos aqui assistindo você. Um grande abraço pra vocês, meus queridos. E pra todo o povo de João Paulo. Muito obrigado, meu povo.